O término de um casamento pode trazer disputas pela guarda dos filhos e divisão dos bens. Para amenizar o sofrimento de famílias que enfrentam esse processo, o TJMG tem realizado o divórcio consensual. A alternativa é usada para resolver demandas que chegam ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, da capital mineira. Quem vê esta dupla conversando nessa calma, nem imagina que eles vieram ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para um divórcio. No caso, eu fiquei sabendo por uma outra pessoa que também passou por aqui e me indicou. Falou que aqui, no caso, era mais gratuito e mais rápido. E é mesmo. Quem garante é a conciliadora. Se o casal já vem, já conversado, contudo, já mais ou menos esquematizado, assim, do que eles desejam, é 20 minutos no máximo. O serviço é oferecido pelo setor pré-processual. A presença de um advogado não é obrigatória. Mas o divórcio só acontece se houver diálogo entre as partes. Quesito que ajudou o Isaac e Franciele. A gente tem uma convivência boa e aqui também eles ajudaram muito. Os interessados devem comparecer ao Sejusque das 8 da manhã às 6 da tarde, munidos de uma segunda via da certidão de casamento emitida há, no máximo, 90 dias. É preciso também trazer os documentos de identificação. Nós vamos agendar uma audiência e chamar a outra parte para ter essa tentativa de conciliação. Ela já sai daqui com a data da audiência e uma carta convite para entregar a outra parte para vir conversar. Em 15 dias, a audiência de conciliação do Isaac foi marcada. Foi bem tranquilo. A gente resolveu a questão da pensão e também sobre a guarda da criança. A gente tem uma filha de dois anos. Foi bem tranquilo. O acordo é assinado pelo juiz na mesma data. Em aproximadamente 15 dias, ocorre o registro do divórcio no cartório. Em média, são realizados diariamente sem atendimentos no Sejusque. Nós podemos realizar até 108 audiências por semana envolvendo só os casos de vara de família, que envolvem questões de família, como divórcio, guarda, pensão, alimentos. Mas nós temos, no mês de outubro, por exemplo, nós conseguimos realizar 150 audiências. Mas a nossa capacidade é em torno disso, de realizar audiências por dia, em torno de 100 audiências por dia. Números que comprovam que o Sejusque está fazendo jus ao nome. É algo bem positivo, porque as pessoas, enquanto cidadão, podem nos procurar. E se essa for a vontade, a gente realiza o divórcio.